Você sabia que o nível de FSH, ele muda constantemente? Se você colhe um dia antes, ele é diferente. Se você colhe um dia depois, ele é diferente. E por quê? Porque existe uma relação entre o tamanho dos folículos, a produção de hormônio por aqueles folículos que o estragiou, e nosso cérebro percebe isto. Ele percebendo, diz, olha, já tem mais um dia a mais, temos mais folículos, ou o folículo está maior, então eu preciso diminuir meu FSH. E é assim como ele, inicialmente no ciclo, ele estimula um pouquinho mais, quando os folículos começam a crescer, o cérebro fica mais tranquilo, e ele diminui essa secreção de FSH. E quando diminui essa secreção de FSH, aí eles vão selecionando. No começo, talvez você tinha 6, 8, 10 folículos, mas estavam quietinhos, foram estimulados pelo cérebro com o folículo estimulante hormônio FSH. E quando começaram a crescer, avisou nosso cérebro, o cérebro ficou calminho, e continuam crescendo só aqueles que estavam melhor preparados para evoluir, ou que estavam preparados um pouquinho antes do que os outros. E eles que estão com maior quantidade de receptores para esse hormônio FSH, serão os que vão continuar crescendo, por mais que o FSH esteja baixo. O que acontece depois? O folículo continua crescendo, nosso cérebro fica bem calminho, até que ele percebe que os folículos já cresceram tanto, tanto, que estamos na metade do mês, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto dia, e o cérebro fica um pouco estressado, porque ele tem muito FSH, e ele envia um sinal específico para que aconteça a ovulação. FSH, e ele envia um sinal específico para que aconteça a ovulação.